Demora 2P do Dempia Saudade dos meus amigos, hein, que partiu no cumprimento do dever, mané Nunca vou te esquecer, não doido, pra sempre no meu coração, mané Papel é de bandida, hein Saudade dos meus amigos, a ponta eu vi de madrugada Faltam semente, semente, se tacava a bala Eu boca aberta queria ver o seu filho Cresci e estudar com o filho do Rodrigo Cadê você? Tô boladão, uma saudade do honesto aqui do titelindão Homem nem para se eu falar desse menor Se eu lembro aquele natal que ele tava com o doboró Lágrimas rola, cadê você? Tu vai deixar a saudade pros criados Uma constelação, chego no céu, dá um abraço Nossos amigos Dá um abraço no Romarim, dá um abraço no Fotonete E dos amigos, ela nunca se esquece Cocão deixou saudade aqui na favela E com ele partiu dois anos de semente Onde o burco aberta A grima rola e é chuva de verdade Aí de cima olha a nossa comunidade Aí de cima olha a nossa comunidade Saudade dos meus amigos, em que partiu um cumprimento do dever Faltam semente, semente, semente tacava bala E o boca aberta queria ver o seu filho Cresci e estudar com o filho do Rodrigo Cadê você? Tô boladão, uma saudade do honesto aqui do titelindão Homem nem para se eu falar desse menor Se eu lembro aquele Natal que ele tava com o doboró Lágrima rola, cadê você? Tu vai deixar saudade pros criados E com uma constelação, chego no céu Dá um abraço nos nossos amigos Dá um abraço no Romarim Dá um abraço no Fotonete E dos amigos, ela nunca se esquece Cocão deixou saudade aqui na favela E com ele partiu dois anos de semente O burco aberta A grima rola e é chuva de verdade Aí de cima olha a nossa comunidade Aí de cima olha a nossa comunidade